1.17. A Mojang, em outubro do ano passado, colocou em nossas cabeças o sonho de uma atualização que iria modificar completamente as cavernas e as montanhas. Mas acabou que essa atualização chegou e aí? Qual é a minha opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você deve pensar? O que você não deve? Eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui pra falar o que eu achei da 1.17 e da minha opinião. E talvez falar coisas que outras pessoas não teriam coragem de falar. E, enfim, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a 1.17. Foi uma boa atualização ou não foi? Mas antes de continuar esse vídeo, eu tenho um convite bem rapidinho pra te fazer, que é se inscrever aqui no canal e fazer parte dessa história com a gente. Porque todo dia, às 9 e às 18, tem vídeo aqui no canal. Afinal, pra você ter um dia até mil, é só com o vídeo do Dio, hein? Beleza. Então, desde outubro do ano passado, a gente fez aquela live aqui no canal, que foi bem legal, que vocês estão vendo imagens dela aí. Participou eu, KB, Kenneth, Elisa. Se você não sabe quem são essas pessoas, é porque você não chegou no canal agora. E são pessoas maravilhosas que produzem esse conteúdo lindo aqui pra vocês. E também participaram vários outros youtubers ali na abertura e foi sensacional. Menos a parte que a Lula Brilhante ganhou, porque, vamos ser sinceros, a Lula Brilhante não serve pra nada, né? Brincadeiras à parte, depois de vários meses de snapshots e vídeos aqui no canal, falando sobre as novidades também, sobre essa altura, sobre a alteração do tamanho do mundo, todo mundo tava bem animado. Até que a Mojang veio a público falar que a atualização não ficou pronta, não ia ficar pronta até o final de julho ou até o começo de julho, que na época a gente não sabia ainda o lançamento. E todo mundo ficou chateado e ficou, e aí, cara, o que é que vai acontecer? O que é que vai vir na parte 1? O que é que vai vir na parte 2? Qual vai ser o nome da parte 2? É 1.17.0, 1.17.1, é 1.17, 1.18. E aí nós estamos aqui com a 1.17, que é a primeira parte, e a 1.18, que é a segunda parte da atualização das Cavernas e das Montanhas, que vai ser lançada no final do ano. E uma questão é o seguinte, cara, o que é que a 1.17 tentou fazer e, na minha opinião, não conseguiu? A 1.17 tentou limpar um pouco a barra da Mojang de ter prometido uma atualização grande e não ter trazido. Ela preferiu, ao invés de simplesmente falar, gente, infelizmente, nós vamos jogar pra daqui a 6 meses a atualização, igual outras produtoras que normalmente fazem isso, né? O próprio... como é que é? Eu acabei aqui a um jogo esquisito lá que você gosta e que eu nunca consegui jogar, porque é mais bugado que o mundo. Coloca uma foto dele aí pra nós, por favor. O próprio Cyberpunk fez isso, mas também foi um fracasso porque foi lançado muito bugado, mas vários outros jogos famosos sempre são jogados pra frente, né? Mas a Mojang quis dar um gostinho do que seria a atualização das Cavernas e lançou alguns blocos que, na minha opinião, ela meio que enfiou ali, meio que criou pra você poder conseguir encontrar o survival. Por exemplo, eu acho meio bizarro ainda encontrar bagas brilhantes em minas abandonadas, pra mim isso não tem nenhuma lógica, e o que a Mojang fez foi só fazer com que você conseguisse esse jogo no survival, já que o lugar mesmo onde eles iriam spawnar não estava pronto pra ser adicionado. Pra você que não tá compreendendo nada do que tá acontecendo, a parte 2 é a parte que vai vir geração de cavernas, a nova geração de cavernas, né? A expansão vertical do mundo, a gente fez vários vídeos aqui no canal falando sobre isso já, inclusive, mas essa parte foi toda enviada para o final do ano. E jogando um pouco do survival da... Mas antes de continuar esse vídeo, você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, ter acesso aos realms do Dio, e ainda acesso antecipado a todas as texturas e Edom's que estamos criando pra Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro, Aperto nele e tem algumas opções pra vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom, porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui, que a gente precisa de uma graninha pra poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando, mas eu ainda não posso falar pra vocês. Agora sim, bora lá pro vídeo. A 1.17 eu posso falar que a 1.17 tá bem chata, tá? Primeiro que as versões foram lançadas de uma forma diferente do Minecraft Bedrock e do Minecraft Java, e isso me incomoda um pouco, porque não tem nada assim, nossa, essa funcionalidade era muito complexa e muito difícil de ser feita, não tem nada assim, cara. Só veio blocos novos e algumas coisinhas novas, e a geração mudou um pouco, mudou, por quê? Porque eles colocaram o cobre, mas eles cagaram na geração de diamante, que acabou, inclusive, de ser corrigida na atualização de hoje, no caso do Minecraft Bedrock, e eu vi relatos que no Java também tava acontecendo isso, tá? Então não foi só no Bedrock que teve esse lance de spawnar poucos diamantes no mundo. Então, basicamente, eles tentaram fazer uma coisa com muita pressa, que saiu de uma forma muito ruim, sabe? É a mesma coisa quando você vai no McDonald's, você vai morder o hambúrguer, e você percebe que a pessoa montou aquele negócio de qualquer jeito, meio muito rápido, porque ela queria ficar livre, ou porque ela tava fazendo paciência. Pois é, essa 1.17 é o hambúrguer do McDonald's mal montado. Essa é a verdade sobre a 1.17, talvez muita gente não quer falar, mas é um ponto aí que a gente tem que trazer, né? A 1.17, pra mim, é conversa pra boi dormir, foi uma versão que teve pouquíssimas coisas realmente úteis. O Parahaiu é uma coisa muito legal, beleza, né? Faz sentido. A questão do espoliotema, né? Com a lava ali. Os Exelotes, que tem essa questão legal dos Guardians, mas depois que você faz isso, não serve pra mais nada. A Lula Brilhante, que, na minha opinião, não deveria nem estar aí, que é uma espécie de Phantom. Então, assim, cara, é uma atualização cheia de controvérsias, e, pra mim, entra no hall das piores atualizações de todos os tempos, tá? Olha só, a atualização das cavernas e das montanhas, que prometia ser a maior atualização que é revolucionar o Minecraft, pelo menos a primeira parte, eu acho que a segunda parte vai mudar isso completamente, é uma das piores atualizações de todos os tempos de Minecraft, sim, tá? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, inclusive, porque eu fiquei muito frustrado, muito broxado, fui jogar essa atualização, e, assim, eu consegui, em duas horas, praticamente todos os itens dessa versão, sem muita dificuldade e sem muito nexo, né? O bloco de musgo ser encontrado em navio naufragado, tem um pouco de lógica, porque o navio tá debaixo do mar, e com o tempo tem musgo lá dentro, né? Isso aí teve até lógica, mas eu não engoli as vagas brilhantes até hoje, e, inclusive, consegui fazer as trocas, todas as trocas com o Wondery Trader, é a pior coisa do mundo, tá? A pior coisa que eles colocaram é o Wondery Trader, porque, vamos combinar, ninguém liga pro Wondery Trader, todo mundo quer matar o Wondery Trader e roubar aquelas ramas que andam com eles, que, inclusive, são muito bonitas, e fica aí essa observação, que a Mojang também, na minha opinião, errou ao fazer isso. Então, o que que eu, se eu fosse a Mojang, faria? Falar, gente, não tá pronto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar no final do ano, nós não vamos lançar nada agora, porque seria uma bosta, igual foi, na minha opinião, foi muito ruim, essa atualização foi ruim mesmo, e aí, vocês vão esperar, e, pra isso, a gente vai, sei lá, fazer um evento especial, nós vamos fazer uma promoção cabulosa, pra quem não tem Minecraft original, poder comprar, em vez de cobrar 30 conto, cobrar 10 reais, e a galera poder comprar, sensibilizar o jogo, sei lá, fazer alguma coisa de reparação pra comunidade, fazer algum evento, atraindo até os criadores de conteúdo, que o Minecraft só existe, por causa dos criadores de conteúdo, se não fossem as pessoas que criassem conteúdo, o jogo, como todos os outros, já teria morrido, pelo menos na minha opinião, por mais que é um jogo sensacional, e que eu sou apaixonado por ele, que eu deixei isso bem claro, mas, se eu fosse a Mojang, eu atraria os criadores de conteúdo, mostraria algumas funcionalidades mais avançadas, que ainda não foram lançados snapshots, pra eles, poderem até gerar um hype maior, do que lançar essa versão bunda aí, essa coisa mais ou menos, que agora, depois que a gente consegue o cobre lá, os mulheres brutos e tudo mais, fica uma coisa meio... O que eu faço, Mojang? O que eu faço? Não tem nada a fazer nesse jogo, Mojang, eu já jogo há 10 anos, Mojang. E aí, lança só o bloco novo, eu tô estressado, eu tô estressado mesmo, tô estressado, inclusive, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, você gostou da 1.17? Essa atualização, praticamente, de jardinagem, eu me senti ali, quase aqueles, aqueles packs, aqueles Edons do The Simons, que adicionam, sei lá, novas árduas, sabe? Eu senti uma coisa assim, eu senti mais ou menos assim, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, porque ela é importante pra mim também, e talvez eu esteja louco, cabeça na lua, mas eu acho que eu não estou tão louco assim, não é mesmo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, lembrando que pra você ter um GENETAMIL, é só com o vídeo do Dio, todo dia, o que? Às 9 e às 18 horas, e eu tô te esperando aqui, eu quero ser seu amigo, eu quero conversar com você todos os dias, tem gente que é assim? Eu não sei, eu não conheço ninguém que quer conversar com ela todos os dias não, mas eu quero, eu quero estar aqui presente na sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, então se inscreve aqui no canal, e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um beijo, se cuida e tchau! Um milhão de... Um milhão de...